O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que extingue a pena de prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. O texto havia sido aprovado pelo Congresso no dia 11, aliás dia 12, e a sanção foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O texto estabelece o fim da prisão de policiais e bombeiros militares por indisciplina e prevê que as corporações serão regidas por um código de ética e disciplina aprovado por lei estadual com a finalidade de definir, especificar e classificar transgressões disciplinares, além de estabelecer normas relativas a punições. Essas penalidades não poderão incluir medidas privativas ou restritivas de liberdade. Os estados e o Distrito Federal terão prazo de 12 meses após a sanção do novo artigo para implementar as regras. Eu achei muito acertado, achei muito acertado essa decisão, porque prisão é pra crime grave, não é pra crime disciplinar ou pra infração disciplinar, que nesse caso significa chegar atrasado, chegar com cabelo comprido, com a bota mal engraxada. Isso não pode ser motivo de prisão. Eu acho que isso afronta a dignidade do policial. Cadeia é uma coisa que é aplicada pro antagonista do policial, pro bandido. Não faz o menor sentido. Eu achei ótimo o Bolsonaro ter nos livrado dessa lei anacrônica e que certamente já deu margem a muita arbitrariedade. E aí, Constantino? É, eu concordo. Acho que, bom, de indisciplina o Bolsonaro entende, né? Dizem que ele realmente foi um militar indisciplinado. Eu acho que é fundamental nas corporações militares, no Exército, nas Forças Armadas em geral e na Polícia, ter disciplina. É fundamental seguir uma cadeia de comando, porque é isso que vai, inclusive, ser a linha divisória entre a vida e a morte numa operação. Você precisa ter uma disciplina muito rigorosa. Nesses lugares não é igual a sociedade em geral, né? Dito isso, é óbvio que essa lei, do jeito que era, abria ali espaço pra muita arbitrariedade, pra uma hierarquia, inclusive, ali onde havia vinganças pessoais por picuinhas e tudo mais. Mas hoje mesmo, no Jornal da Manhã, entrevistamos o capitão Derritte, deputado, e ele disse, contou, que foi alvo de algo dessa natureza. Então, realmente, acho que não faz nenhum sentido você punir com, privando de liberdade, quer dizer, prisão de alguém que cometeu um ato de indisciplina, porque, às vezes, não obedeceu ali num detalhe a sua hierarquia. Então, sem dúvida alguma, acho que é uma medida a ser comemorada, desde que ressaltando-se a importância da disciplina, em geral, na sociedade, acho que deveria ter mais disciplina, principalmente nas universidades, nas escolas. É um grande fator de péssima qualidade do ensino no Brasil, a indisciplina presente nas salas de aula. Então, eu acho que um pouco de disciplina não faz mal a ninguém, né? Quem tem filho sabe, mas prisão era realmente ali uma punição excessiva, e que gerava todo tipo de arbitrariedade. Você, Josias? Essa lei que extingue a prisão disciplinar de policiais e bombeiros, ela é extremamente necessária. O Bolsonaro fez muito bem em sancionar. Hoje, vigora nessas corporações um regime binário. Quando o comandante reclama do subordinado, ele está, naturalmente, impondo a disciplina, ainda que a reclamação seja esdrúxula. E quando o subordinado se queixa do comandante, ele está, obviamente, sendo indisciplinado, mesmo que a queixa seja pertinente. Num ambiente em que as regras são fluidas e a autoridade pode ser o outro nome para autoritário, proliferam as punições injustas. Quer dizer, o Código de Ética e a Lei Estadual, que vai ter que ser aprovada para regulamentar a aplicação dessa nova lei federal, não eliminam o risco de injustiça, mas, pelo menos, dão ao injustiçado, ou ao eventual injustiçado, uma base legal para acionar o superior hierárquico, exigindo um mínimo de norma e de clareza quanto às punições, sobretudo quando envolve a privação do direito à liberdade. De resto, essa nova lei, ela não estabelece um cenário de ausência de disciplina. Ela apenas deseja fixar regras claras. Eu acho que o que falta hoje é clareza. Que tem que ter disciplina em quartel da PM, em quartel do bombeiro, ninguém tem dúvida disso. Agora, tem que ser uma disciplina que, até para que ela seja respeitada, a regra tem que ser muito clara, e você tem que saber por que está sendo punido, tem que saber que tem direito de defesa, e as coisas assim tendem a funcionar melhor. De resto, o Bolsonaro, ao sancionar essa lei, ele faz mais um aceno para a sua base eleitoral. É o segundo aceno que ele faz nesse final de ano. O primeiro foi a inclusão dos policiais presos no indulto. E, neste caso, o indulto foi um aceno incorreto. Neste caso, foi um aceno correto.